Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live hoje no CP Responde de número 47. Onde que o nosso foco hoje vai ser falar sobre a prevenção das lesões na corrida. Até hoje, muita gente se machuca com a corrida. Até hoje, tem médico que não sabe nem como é que você corre, mas fala pra você parar de correr, que corrida não é pra você. Pois é, então é sobre esse assunto que eu tô aqui pra trocar uma ideia, bater um papo com vocês, pra falar sobre... E aí, existe uma prevenção pra lesão? O que você pode fazer para você não se lesionar na corrida? Quais são as medidas efetivas que vão te deixar longe das dores e lesões? Então se liga aí, vamos trocar uma ideia hoje nesse CP Responde de número 47. Lembre-se de colocar suas dúvidas no balãozinho aqui embaixo, beleza? Pra que eu possa responder de maneira mais organizada, porque por vezes eu não consigo ver as perguntas surgindo aqui na conversa que vai subindo, beleza? Então, se possível, coloca aqui no balão. Beleza, Luciano Monteiro? Tá na terceira lesão? Bota a pergunta lá que eu vou te ajudar com essa lesão. Enquanto isso, enquanto a galera se organiza e vai colocando as perguntas lá no balão sobre lesão, sobre prevenir a sua lesão, ou para não se machucar, não tem esse negócio de ter uma lesão pra chamar de sua. Vamos nessa. Bom, pessoal, e aí? Existe um exercício mágico para você não se lesionar na corrida? Vamos ao ponto inicial. O ponto principal sobre qualquer tipo de lesão é que algo aconteceu no seu organismo no qual ele não estava adaptado e assim ele reagiu de maneira inflamatória, assim ele reagiu de uma maneira no qual ele não se adaptou e assim o seu músculo parou de trabalhar de maneira ótima. houve uma distensão muscular, houve uma contratura muscular, houve uma agressão às suas articulações, às suas cartilagens, ao seu tecido fibroso, tudo porque o seu corpo não se adaptou ao esforço que foi ali imposto a ele. E muitas vezes a gente pode se lesionar só de pegar alguma coisa no banco de trás do carro, né? Você vai lá e tchau! Ai! Aí dá aquela fisgada no ombro, o ombro já não volta pro lugar. Você fez alguma coisa que o seu corpo não estava adaptado a fazer. Agora imagina, uma vez está de boa, agora fazer 10 vezes, agora fazer mil vezes esse movimento no qual o seu corpo não está adaptado. Você pode se machucar. E aí que está o principal motivo para você se lesionar. O aumento abrupto da repetição do movimento. Ou seja, você sair de um quilômetro hoje para daqui a pouco já estar em 10, daqui a pouco estar em 20, 50, 60, 120 quilômetros por semana. Esse é o grande ponto. Uma planilha mal elaborada ou nem tendo planilha, uma estratégia de evolução no seu treinamento. Muito abrupto no aumento do volume ou da intensidade. Esse é o maior aumento na lesão. É o maior número, né? É onde a gente se encosta que a lesão, seja ela uma bandolite tibial, seja canelite, seja facite plantar, está muitas vezes relacionada ao aumento abrupto do volume. Por quê? Você aumentou o estresse no seu corpo e o seu corpo não conseguiu se adaptar ao longo do tempo para que esse estresse não fosse tão estressante. Onde que houvesse uma cisão, onde que houvesse uma inflamação, onde o seu corpo não conseguiu se adaptar àquele estímulo que foi aplicado a ele. E isso pode ocorrer simplesmente pelo volume no qual você pôs o seu corpo, no qual ele não estava adaptado. Você não fortaleceu o seu corpo, não conseguiu ter a força suficiente para suportar aquela nova carga de treino. Então, esse é o fator 1. Outro grande ponto é simplesmente a maneira como você corre gera uma carga muito grande no seu organismo. E mais uma vez, se você não prepara o seu corpo para essa carga que vai vir, você vai acabar se machucando. Mesmo você repetindo ali, fazendo um volume aos poucos, palatinamente, né? Para você ir crescendo o volume na semana, a intensidade, que é a maneira segura de a gente fazer. Segundo o American College, o ACSM. A evolução nesse treinamento deveria ficar ali em torno de 10% por semana. É só uma orientação para a gente ir ajustando. Só que, por vezes, essa orientação tira as especificidades do atleta. E por isso que é muito importante e interessante que você seja acompanhando com um profissional de educação física para prescrever o seu treinamento de corrida. E a depender da maneira que você corre, como eu estava falando anteriormente, seja com a entrada do pé muito à frente do seu centro de gravidade, você acaba gerando uma sobrecarga desnecessária para o seu objetivo na corrida. Você acaba se freando a cada passo. Então, por vezes, o seu movimento pode estar atrapalhando a sua evolução na corrida. Porque você está gerando uma carga desnecessária no seu organismo. Que muitas vezes nem o volume, a intensidade que você está aplicando, essa evolução de 10%, que seja, a cada semana no seu volume, é porque o seu corpo está gerando uma carga muito grande durante a corrida. Você acaba tendo que absorver uma pancada muito grande. Porque você está oscilando muito verticalmente, está fazendo muita força para cima, e assim o seu corpo tem que fazer força para baixo. Força para baixo não. Força para absorver essa aceleração. Esse impacto aumentado, seja por conta desse overstride, esse pé entra muito à frente do seu centro de gravidade, seja por um aumento de uma oscilação vertical, seja por conta de uma passada cruzada, isso vai gerar uma carga desnecessária no seu organismo. Então, o ajuste do seu movimento, principalmente a percepção sobre o seu movimento, pode ser um ponto-chave. E aí entra uma dica principal, que eu sempre dou aqui há mais de sete anos, oito anos, aqui na internet. Os educativos que vão te ajudar a perceber o seu corpo, como que ele se move, e como que o seu corpo responde à ação do impacto. Como que você está absorvendo esse impacto. Você está aproveitando o deslocamento do seu corpo, o seu desequilíbrio, você está deixando de aproveitar, você está percebendo. Então, os exercícios educativos, eles são ótimos para melhorar a percepção da sua corrida. Para ver se, pô, peraí, eu posso ajustar minha corrida aqui. Lembra, a corrida pode ser um ato natural, mas ela não é pétrea. A corrida é uma habilidade a ser desenvolvida. Esse é o ponto-chave. Então, você pode desenvolver a sua habilidade, seja na parte fisiológica, de um melhor transporte de oxigênio, uma melhor resposta muscular ao exercício, seja pela parte do movimento em si, em como que você se desloca. Você está desenvolvendo essa habilidade. Então, isso vai te ajudar muito. Ou seja, perceba o seu corpo. Perceba o seu movimento. E veja como que você está se deslocando. Com mais facilidade, com menos facilidade. E assim, você vai buscando esse ajuste para melhorar a sua habilidade durante a corrida. Beleza? E outra coisa que é ponto-chave, porque para você alimentar qualquer carga ou novo padrão de movimento que você queira inserir ao seu corpo, você tem que pensar no fortalecimento para essa habilidade, para essa nova postura, para esse padrão que você quer aplicar. Você tem que preparar os seus músculos para que ele possa absorver o impacto durante a corrida. Isso é uma maneira auxiliar. Você pode preparar o seu músculo simplesmente correndo, ou você pode isoladamente fortalecer as suas fibras musculares, do quadríceps, do seu glúteo máximo, glúteo médio, do sua panturrilha, do seu eretor da espinha. Você pode fazer isso de forma isolada e não necessariamente diretamente só na atividade. E isso também acaba se tornando um ponto importante numa coisa que a gente fala muito aqui no Corrida Perfeita, que é quem você é, onde que é o seu ponto inicial para iniciar na corrida. Você já vem praticando algum tipo de atividade? Você está totalmente sedentário? Seu corpo está forte? Seu corpo está preparado para iniciar essa atividade? Porque uma parada interessante a gente lembrar é que o nosso corpo tem maturações diferentes de desenvolvimento. seja a nossa cartilagem, seja os nossos músculos, seja os nossos ossos, seja o nosso sistema cardiovascular. Muitas vezes, na evolução da corrida, a gente consegue se adaptar melhor ao ritmo. O coração se adapta de uma forma muito mais fácil do que os seus músculos e tendões. Essa atividade está sendo imposta. Então, não é porque você está com gás para fazer que muitas vezes você tem que evoluir no seu treinamento, que você tem que aumentar a distância. Você tem que preparar o seu corpo para isso. Então, por vezes, é tirar um pouco o pé nessa evolução, porque você tem gás, porque o seu corpo ainda tem que se adaptar a esse novo momento. Você precisa fortalecer o seu corpo para isso. Então, acaba que esses são uns bons pilares para você evoluir e você se prevenir para que você não se lesione. Fortalecer o seu corpo, respeitar uma boa graduação na intensidade e na carga do seu treinamento. Não fazer loucura de evoluir de uma vez só. Tem um grande treinador, o Joe Friel, que ele fala que os primeiros cinco anos no treinamento de endurance são só base. E tem gente que em cinco anos já está querendo virar ultramaratonista e bater todos os recordes. E esse é o grande problema. As pessoas acabam acelerando demais no momento que não deveria ser acelerado e acabam gerando uma carga excessiva no seu corpo e se lesionam. Beleza? Então, busque informação, busque um acompanhamento para essa evolução na sua planilha de treinamento, na sua estratégia de treino para a sua prova, para o seu objetivo-alvo. Busque também um profissional de educação física para te ajudar nesse planejamento de fortalecimento do seu corpo e assim também como essa habilidade de ser desenvolvida, a corrida, a maneira como você se movimenta. Beleza? E se você não sabe onde encontrar um profissional para te acompanhar, vem com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o nosso aplicativo, peça o seu treinamento e vem treinar com a gente. Ou então, simplesmente dá uma explorada lá no nosso aplicativo, vê o que a gente tem de forma gratuita. Temos vários conteúdos que ajudam muitas pessoas. Então, você pode ser mais um. Se quiser um acompanhamento mais de perto, venha com a gente. Seja no plano essencial ou no plano personal, é tudo personalizado, individualizado ao seu objetivo e a quem você é. Onde você está nesse momento para a sua evolução ser mais segura. Beleza? Então, vamos nessa. Galera, entrou? Eu acho que o povo já meteu um monte de perguntas aqui na caixinha. E eu vou lá agora ver se consigo ajudar vocês. Valeu, galera, por terem entrado aí. Pergunta do Stories. Lesões com rupturas musculares. Tu orienta o tratamento base de medicamento ou não? Bom, eu não sou ortopedista. Quando faz crack, pow, pum, quem vai te dar orientação sobre o que aconteceu na sua musculatura, se houve ruptura muscular, é o ortopedista. Ele vai te falar qual é a melhor maneira de você fazer esse tratamento. Qual orientação, medicação, se você vai precisar costurar o que fez crack, pow, pum ou não, se tem que colar o osso, quanto tempo de recuperação. E ele vai te encaminhar com essas orientações, já com esse diagnóstico bem feito, para um fisioterapeuta para te deixar nas condições ótimas para você retomar o seu treinamento. Então vai depender muito do que esse profissional, do que o ortopedista e o fisioterapeuta vão trazer como recuperação para você. Esses são os profissionais indicados para você buscar o melhor acompanhamento. E saber que tipo de lesão foi essa, que tipo de ruptura foi essa. Porque dependendo do músculo, o tratamento é um ou outro. É medicamentoso ou não. Então depende, beleza? Mas busque um profissional da área responsável por esse tratamento. Valeu? Espero ter te ajudado. Chamira Macena, devido... Peraí, subiu. Devido a isso... Peraí, começou aqui em outra pergunta da Chamira. Pisada supinada, tem futuro na corrida? Uma palmilha resolveria? Devido a isso estou com dores no tornozelo. Já marquei ortopedista, mas gostaria de saber mais a respeito. Chamira, eu acho que naturalmente a grande maioria das pessoas tem uma entrada levemente supinada. O pezinho está para cá, entrando aqui de lado. Não pronada, pé para dentro. Supinado, o pezinho para fora. Você vai para a lateral do seu pé e entra. Depois faz o movimento todo. Então depende dessa supinação que a gente está falando. Se isso pode ser... Porque o futuro... O teu futuro é glorioso. Pode acontecer tudo. Não é só a pisada que vai falar se tem futuro ou não tem futuro na corrida. Você tem a sua carga de treino, as adaptações do seu corpo. E uma palmilha... Eu não sei se há necessidade de palmilha para isso. A palmilha é uma parada muito pontual. E não é para todo mundo. Não há necessidade. Mas eu acredito que essas dores que você sente no tornozelo... É interessante você entender o porquê. É só a supinação. Você está fazendo essa rolagem do pé muito para dentro. O seu pé está muito estável. Você está utilizando um tênis que vai te trazer estabilidade. Isso tudo pode ajudar a estressar menos o seu tornozelo. E principalmente fortalecer os músculos estabilizadores do seu tornozelo. Assim como também os músculos do pé. Toda essa musculatura vai envolver o primeiro ponto de absorção do impacto. A primeira absorção do impacto seria o seu movimento do seu pé. Para absorver o impacto e dissipando toda essa energia causada pelo movimento da corrida. Então temos que averiguar isso aí. Beleza? O fortalecimento do seu corpo eu sempre indico. Muitas vezes andar descalço, correr descalço em terrenos irregulares. Vão te ajudar de uma maneira indireta a fortalecer o estabilizador do seu tornozelo. E fazer com que você sinta menos dor no tornozelo. Beleza? Tem que entender o que está acontecendo no seu corpo. Tá? Valeu. Espero que eu tenha te ajudado com as minhas ponderações. Se não, manda pergunta de novo aí que eu vou tentar ser mais claro ou mais assertivo. Anny e madame, eu corro 21 quilômetros. Eu corri, eu corro 21 quilômetros em 2024. Daqui dois anos eu já consigo correr 42 quilômetros ou preciso de mais tempo? Anny, é possível que você consiga. Mas eu acho que o que vai dar base principalmente para esses 42 quilômetros daqui a dois anos serão esses 21 quilômetros que você vai fazer agora. E principalmente, como é que você vai se sentir nesses 21 quilômetros? Se você correr uns 21 quilômetros para uma hora e meia? Ah, você tem certeza? Eu tenho certeza que até abaixo de um ano você consegue correr esses 42. Aí eu te pergunto, esses 42 é para ser um sub-3 horas? É para ser um 2 horas e meia? Qual o objetivo nesses 42? É só percorrer os 42 quilômetros em 6 horas e meia, 7 horas de prova? Depende sempre desses objetivos. Depende do momento e tal. Para a gente saber se é um momento adequado, se daqui a dois anos. Eu acho que dois anos de uma evolução de 21 para 42 é seguro. É uma evolução segura, tranquila. Você fortalecer, preparar o seu corpo para você dar esse salto para os 42, dobrar essa distância. Mas tudo depende. É uma forma segura? É. Precisa de mais tempo? Talvez. Vai depender de como você está agora. Beleza? Eu espero ter te ajudado, mesmo sendo tanto... Tendo sido um tanto quanto vago sobre a resposta para isso. Não fui tão assertivo, mas aqui realmente depende. Valeu, Anny, pela pergunta. Tamo junto. Pergunta do Stories. Cadê? Canelite, preciso parar de correr para melhorar ou posso continuar correndo? Olha, eu acho que você pode resolver a canelite correndo. Até essa questão do ajuste de movimento, aumento da cadência, para ver como é que você vai se sentir. Mas vai depender também do grau, de como é que está essa canelite nesse momento. Se ela está crônica, está severa, essa canelite já evoluiu para uma fissura no osso. Então depende de que canelite a gente está falando. E dependendo do momento, é interessante que você pare de correr. Em outros, é só você reduzir um tanto do volume e a intensidade com a qual você está correndo, que você consegue, aos poucos, ir ajustando isso e adaptando a sua canela para a corrida. Depende do grau, da gravidade dessa canelite no momento. Beleza? Espero ter ajudado. A Chamira aqui, para complementar ela. Olha, o Pegasus é um tênis indicado para pisada supinada. Não tem um grande ponto. Ele é até um tênis, que a gente poderia dizer, neutro. Então, é um tênis tranquilo. Ele é um bom tênis para isso. Não é um tênis que vai te atrapalhar. Ele não é um tênis muito instável. Então, essa instabilidade talvez fosse um fator mais interessante para o seu tornozelo. Mas ele também não é o mais estável do mundo. Talvez tênis mais estáveis possam te ajudar. Um tênis que eu gostava muito, que trazia uma certa estabilidade e conforto, era o Brooks Ghost. Ele era mais estável, mais ajustado. Era um bom tênis. Mas seu PEC vai dizer o que é melhor para você. Beleza? Pergunta do Stories. Tenho pisada torta, corro com palmilha ortopédica, de silicone. Isso está correto? Bom, não sei se você está sentindo dor ao correr. Está te atrapalhando de alguma forma a palmilha ortopédica. Se está te trazendo estabilidade, conforto para a sua corrida, eu acho que mantém. Não tem problema nenhum. Falar se uma coisa está certa ou se está errada, depende muito do objetivo no qual você está fazendo aquela ação. E como eu realmente não sei qual é o objetivo de você estar usando essa palmilha ortopédica, deve ser porque você precisa dessa correção. E se está tudo bem, então está fantástico. Beleza? Mantenha. M-G-R-I-J-O-P Por que não bota o nome aí? Só o nomezinho. Eu sinto dor na panturrilha quando corro e atualmente estou sentindo dores. Me indica algo. Eu sinto dor na panturrilha quando corro e atualmente estou sentindo dores. Me indica algo. Meu tênis é um limbo 25. Cara, eu aconselho você a fortalecer a sua panturrilha, fazer trabalhos de treino de força na panturrilha, vão te ajudar. Exercícios pliométricos podem te ajudar também nessa rigidez músculo tendínea, que vai ajudar a treinar a sua panturrilha, a absorver esse impacto. Você pode ver o seu movimento para ver se você não está sobrecarregando muita panturrilha, fazendo um movimento excessivo. Às vezes entrando de ponta de pé e ainda se empurrando com a panturrilha, né? Dando aquela, digamos, ciscada para empurrar o corpo para frente. Sobrecarrega a sua panturrilha também. Deixa eu ver o que mais. Pois é, fortalecer e ver o seu movimento, como é que estão acontecendo essas coisas. Uma coisa que pode te ajudar também é fazer a liberação, que seria a massagem. Massagear a sua panturrilha para ajudar o relaxamento de uma forma mecânica da musculatura, para não ficar tão rígida e contraída. Isso pode te ajudar nas dores também, no alívio das dores. A massagem é sempre um bom ponto. Beleza? M-G-R-I-J-O-P Valeu, cara. Espero ter te ajudado. Eu não sei nem se é homem ou mulher, mas... Valeu, meu brother. Ou minha amiga. Valeu, pessoal. Pergunta da história. Estou com um canelite de uma semana, não sei o que fazer e não quero parar de correr. Pô, eu acho que o ponto inicial é você se filmar correndo, se observar correndo. Ver se tem alguma coisa que você pode estar fazendo que pode estar estressando, né? Ver a sua cadência. Às vezes a sua cadência está muito baixa e só o aumento da cadência já te ajuda. Aumenta a cadência, repetição dos passos. Ver se você está ali repetindo de 150, 160. Tenta subir isso para 170, 180 passos por minuto. Isso pode te ajudar, tá bom? E talvez seja isso. Mas é sempre interessante. Se você está com dor, buscar de perto um profissional. Dá uma estudada nos nossos conteúdos do YouTube sobre canelite. Eu acho que pode contribuir para você também. A gente também tem coisas no nosso aplicativo. Baixe aí e vai vendo se é o seu caso. Se o pé está entrando muito à frente do centro de massa. Se está com calcanhar ou tornozelo. Entrando com calcanhar muito à frente do seu corpo. A entrada do pé. Isso tudo pode aumentar a dor na canela. Então, até mesmo a ponta do pé entrando muito à frente do corpo. Isso pode te atrapalhar. Tenta dar uma olhada nisso. Beleza? Valeu. Espero ter te ajudado. Lúcia NG Monteiro. Dores na inserção muscular abaixo do joelho. Preciso parar de correr ou resolve fortalecendo? Abaixo do joelho. Na parte da frente do joelho. Na parte de trás do joelho. O que é que tem em músculo? Tem o tendão que se insere também. O joelho pode ser na patela. Um pouco abaixo do quadríceps. A gente pode falar que é no joelho. Mas o fortalecimento contribui muito na diminuição. E na melhor absorção do impacto durante a corrida. Muitas vezes, fortalecer o corpo resolve vários problemas. Mas, às vezes, o seu caso é um buraco mais baixo. Isso tem que se observar. Para ver se resolve ou não resolve. Mas, força. Treinar força é para todo mundo e para o resto da vida. Tá bom? Se você não está fazendo treino de força, faça. Faz bem para a sua saúde. E vamos observando isso. Beleza? Lúcia NG Monteiro. Valeu pela pergunta. E desculpa se eu não pude ser muito assertivo. Cristiane Brasil. Quero correr, mas estou bem acima do peso. Mas também não tenho orientações de PGR. Ah, não tenho condições de pagar um orientador. Cristiane, você já viu quanto é que está o plano essencial do Corrida Perfeita? É muito acessível, cara. Vai lá, dá uma olhada. Ou então, pelo menos, utilize o nosso conteúdo gratuito. Seja do YouTube ou no nosso aplicativo. Deguste o que a gente está falando ali. Isso já vai te ajudar bastante, tá bom? Mas a orientação cada vez mais próxima de um profissional, certamente, é o melhor dos mundos. Mas eu acredito, tenho fé que você vai conseguir entrar para o nosso clube essencial. Está muito acessível. Se eu não me engano, é R$69,00 por mês. Para você ter toda uma orientação de um profissional de educação física, o acompanhamento, os exercícios de força, para te auxiliar nessa caminhada na busca da saúde. Beleza? Então, baixe o aplicativo e converse com a gente. Vai ter um pessoal para te orientar sobre todos os caminhos, para você experimentar a corrida perfeita. Beleza? Vamos nessa, Cristiane. Vamos embora. Pergunta do Stories. Como recuperar bem da ITB há dois meses com essa lesão? Como faço físico e reforço muscular? Cara, você está na busca, porque é exatamente esse que é o ponto para recuperar essa lesão. É fazer reforço, ou seja, fortalecimento muscular e a própria fisioterapia. Aí é que encaixa muitas vezes que o movimento pode também gerar um estresse muito grande na banda iliotibial. Então, tem que dar uma olhada para ver se não é isso, porque às vezes a sua passada pode estar cruzada, você pode estar com um tilt pélvico, o quadril muito, digamos, mole, pouco estável. E isso pode aumentar o estresse na sua banda iliotibial. Então, dá uma olhada para ver se o seu movimento já está adequado, se você não está cruzando o pé à frente, porque isso tudo pode estressar. Isso pode ser um complemento para te ajudar a voltar a correr mais rápido. E aqui na continuação, como prevenir é justamente o fortalecimento do seu quadril, o fortalecimento de quadríceps, esse alinhamento, essa estabilização do seu quadril vai te ajudar para diminuir esse rebolado durante a corrida, esse cruzar de pernas à frente, o pé entrando muito à frente, isso aumenta o estresse ali na banda iliotibial. Então, tenta ver como é que você está entrando com o pé, você está entrando muito à frente do corpo, você está cruzando, sua cadência também às vezes muito baixa, contribui para o aumento do estresse, o fortalecimento dessas musculasturas, isso tudo vai te ajudar. Beleza? Olha aí, o MGRJ, Matheus Grijo Pereira. Valeu, Matheus! Tamo junto. Vai que não dá para falar a abreviação do seu nome, né, cara? Bota aí pelo menos o Matheus Grijo. Então, Matheus Grijo. É, Matheus Grijo está bom, cara. Olha, é muito melhor que isso aí. É, que é o Grijo, né, cara? Agora que eu vi. Lezeiro. Valeu, Bray. Vamos lá. Cris Cayana. Tive e tratei facílite plantar por um ano. Fiquei bem. Por que será que ainda sinto dor de leve de vez em quando? Você tem feito fortalecimento dos músculos do seu pé, Cris? Então, isso pode te aliviar ainda mais, né? Para que essa lesão não retorne. Às vezes, a sua face ainda pode estar gerando uma sobrecarga e dando essas dorezinhas, tá bom? Tente fortalecer bem a musculatura, andar descalço em ambiente com terreno estável. Isso tudo vai te ajudar a não sobrecarregar a sua face, tá bom? Eu acho que pode te ajudar, sim. Jorge Costa 92. Tem uma lesão no pendão de Aquiles. Que recomendo. Cara, dependendo da gravidade da lesão, mais uma vez, ortopedista, fisioterapia, para ter um bom diagnóstico sobre a gravidade dessa lesão. Se é só uma dorzinha, se é só um incômodo, ou se é algo que está realmente inflamado, que é melhor você parar, senão pode romper. Então, o diagnóstico preciso é a primeira coisa que eu recomendo, tá? Busca orientação do ortopedista, de fisioterapeuta, para saber o que está acontecendo e como sair dessa lesão, tá? Para não cair na lesão, aí é fortalecimento na musculatura da sua panturrilha. Ajuda também com liberação, distensionamento da musculatura, para não sobrecarregar e manter tensionado o seu tendão de calcânio. O tendão de calcânio e o tendão de Aquiles, tá? O que mais? O movimento para ver se a sobrecarga é na sua panturrilha. Porque normalmente o tendão vai para o pau, porque a panturrilha não está segurando a onda, beleza? Então, é interessante você trabalhar o fortalecimento da sua panturrilha, para que o tendão não fique sobrecarregado. É isso aí que eu recomendo, Jorge. Valeu, cara. Aquele abraço. Facite plantar, como prevenir musculatura dos pés, trabalhar força nos músculos intrínsecos dos pés. E também tentar observar como é que você fica sentado ao longo do dia. Se você fica na pontinha do pé, com o calcanhar, com o pé cruzado, assim, atrás do pé, com a ponta do pé, isso tudo vai gerando uma carga na sua face plantar. Utilizar pouco, só o suficiente, só o necessário, né? De salto alto, porque salto alto também gera uma sobrecarga grande na face plantar, tá? Então, são esses pontos. O fortalecimento dos músculos dos pés, usar pouco salto, estressar menos o seu pé, mantendo ele esticado, assim, né? Na ponta do pé aí, com a perna cruzada atrás também, isso gera um estresse grande ali, tá bom? Pergunta dos stories. Qual o melhor exercício para a canelite? Cara, na minha visão, o melhor exercício são os educativos. Porque a canelite só existe por conta de uma entrada, na minha visão, muito à frente do seu centro de massa, do pé. E ela vai gerando essa instabilidade. Então, o exercício educativo vai te trazer uma melhor consciência, vai trazer o seu pé para baixo e você vai estressar menos a sua tíbia, a sua fíbula, o seu tibial anterior, a musculatura ali também. Então, isso já ajuda. Mas, se você quer fortalecer a musculatura do seu tibial anterior, aí tem o exercício, né? De dorsoflexão do pé ali, que aí você vai fazendo, que isso vai deixando a sua canela mais forte. Mas eu sugiro mais o educativo, tá? Do que a dorsoflexão. Educativo é a consciência do movimento, né? Claro, não adianta você só fazer o educativo. Sem pensar no que você está fazendo. Ricardo G. Souza, o tempo que faço na rua, não consigo na esteira. É normal, preciso treinar mais esteira. Faço pouquíssimos treinos lá e acho difícil demais. Pô, Ricardo, seu objetivo com a corrida é bater seus tempos na rua ou na esteira? Dependendo de onde for, você tem que treinar mais na esteira mesmo. Senão, não é necessidade, né? O interessante é você estar trabalhando o seu corpo para onde você busca atingir o seu objetivo. E na esteira você está fazendo isso. E é interessante também você parar para pensar que a esteira, muitas vezes, ela não está calibrada, né, cara? Ela não está com a velocidade certinha. Às vezes, na rua, você consegue imprimir uma velocidade. Na esteira você está até nessa velocidade, só que ela está registrando um tempo diferente, né? E tem os fatores também do calor na esteira, que você tem uma troca de temperatura, às vezes, piorada, porque você não está deslocando o seu corpo, não bate um vento. Se tiver um bom ventilador, uma região com ar-condicionado, né, para correr, manter a temperatura do corpo mais baixa, para ajudar a manter a temperatura do corpo mais baixa. Então, e psicologicamente pode se tornar mais enfadonho correr na esteira. Então, isso torna a atividade mais difícil também. E acaba que você não consegue bater os seus ritmos na esteira do que na rua. Beleza, Ricardo? Então, a gente tem que analisar esses pontos. Valeu, cara. Espero ter te ajudado. E aí, Gabo Carneira? Como é que foi o carnaval aí, meu bom? Muito boa noite, Afão. Salvador já está te chamando de volta. É, eu estou precisando de volta para Salvador também, Gabo. Vamos nessa, moleque. Valeu. Abraço para a galera do Salvador. Vamos lá. Edilene P.V. Estou tomando corticoide há quatro dias. Vou tomar mais dois dias. Você acha que o uso deste medicamento atrapalha o desempenho na corrida? De certa forma, sim, porque o uso dos corticoides tende a dar uma inchada no corpo, né? Uma retenção líquida maior. E essa retenção líquida aumenta o peso. Aumentou o peso, fica mais difícil correr. Quanto mais pesado a gente está, mais difícil fica para se locomover. A gente gasta mais energia, né? Cerca de 80% ali do custo metabólico nosso. É só para sustentar o peso do nosso corpo. Então, quanto mais pesado, mais energia a gente gasta só para se manter em pé. Beleza? Então, talvez nesse sentido atrapalhe. E eu não sei como que ele pode se relacionar também no seu organismo. Muita gente se sente além de inchado. Tem outros fatores que trazem um... Como eu posso dizer... Falta de ânimo, por assim dizer, para fazer o treino, para executar as coisas todas. A parte mais psicológica do negócio. Sente mal, muita medicação e tudo mais. Aí fica difícil você executar o treino. Bom, vamos lá para... Dia 22 de setembro para a Maratona de Salvador. É, eu estou precisando fazer essa Maratona aí, cara. Mas 22 de setembro não vai dar, não. Porque dia 29 eu vou estar lá em Berlim. Então, 22 de setembro eu já devo estar chegando lá nas Europas. Ih! Valeu! Ano que vem eu faço a Maratona de Salvador. Lucian... Lucian NG Monteiro. As dores da inserção são na frente do joelho. Olha aí. Tem uma prova de 25 km. 1.000 de altimetria daqui a duas semanas. Lucian, isso aí está aparecendo ali que é o tendão patelar, né? Que está doendo ali. E isso pode estar muito ligado com o quadríceps fraco. E aparentemente você está botando altimetria porque você é atleta de trilha. A gente tem que lembrar que o nosso quadríceps é sobrecarregado nas descidas, né? E acaba que se a musculatura não está aguentando, porque ela cansou nessa frenagem, quem vai sofrer? O joelho. O tendão patelar vai sofrer com isso. Então, fortalecimento e depois também... E além do fortalecimento também, o trabalho de massagem e liberação para distensionar essa musculatura e você tirar essa tensão no seu tendão patelar, né? Para você diminuir. E com isso, você sentir menos dores ali no tendão. Tá bom? Espero ter te ajudado. Bom, galera. Valeu! Eu acho que terminamos aqui as perguntas. Não temos mais perguntas e já são oito horas e dez minutos. Oito horas e oito. André, me exagera. Você está querendo ir embora, né? Bom, galera. Eita porra. Tem mais pergunta? Não. Acabou a pergunta. Ó. Casal Flanay. Tenho dificuldade de respirar ao correr. Uma fadiga. O que fazer? Dá uma olhadinha no meu vídeo lá do YouTube, cara. Sobre respiração na corrida. Contribui muito com muita gente. Mas o básico sobre a respiração na corrida é o ajuste do seu ritmo. É você não sair de um ritmo muito forte. Você fica ofegante demais, né? Quando tem que recuperar esse déficit de oxigênio gerado nessa atividade inicial. Então, você começar devagarzinho e evoluindo aos poucos. E deixar a sua respiração fluir de forma natural. Tá bom? Mas normalmente é o ritmo que você começa muito forte. Daqui a pouco você está afogado na corrida. Beleza? Bom, gente. Eu acho que já deu. Ó. A última aqui pergunta. Então, a Karine aqui. Karine Franco, 88. Tenho lesão no menisco. Possivelmente começar a correr? Ou posso começar a correr? Olha, Karine. Depende dessa lesão. Existem lesões e lesões. Depende se você está sentindo dor ou não está sentindo dor. Esse é o ponto. Tá bom? Tente seguir a recomendação médica nesse sentido. Porque você pode ter lesão, mas dependendo da maneira que você corre. Você pode gerar uma carga menor no seu menisco. Se você tiver um bom trabalho de fortalecimento. Uma técnica interessante. Você pode diminuir a carga gerada no seu joelho. Tá? Então, nesse sentido. Fortaleça o seu corpo. Ajuste a sua técnica. Né? Se for o caso. Diminua o peso também. Para você tirar a carga das suas articulações. No caso aqui, o joelho. Tá? Isso tudo pode facilitar para a sua corrida. Beleza? Bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido útil na vida, na corrida de vocês no dia de hoje. Fiquem bem. Qualquer dúvida. Cara. Entre em contato com a gente. Manda aqui um direct. 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 Parece até o... Ai, estou viajando aqui. Beleza? Então, nesse sentido. Entre em contato com a gente. Baixe o aplicativo. E vamos correr junto. Lado a lado. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço. Bons treinos. Fiquem bem. E vamos nessa. Tchau, tchau, galera. Valeu. E vamos nessa.